Olá, muito boa noite, ótima semana pra você. O Gazeta Esportiva tá na área com muita informação. Nós começamos falando do protagonista da rodada, novamente ele, o VAR, que alegrou e entristeceu muitas torcidas pelo Brasil. Em Brasília, a tecnologia foi fundamental pra anotar um pênalti a favor do Palmeiras na vitória sobre o Botafogo. Aliás, o Fogão tá reclamando do uso do equipamento e pedindo a anulação do jogo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, vamos aos lances do triunfo palmeirense. Em Brasília, o Palmeiras começou pressionando o Botafogo com Dudu. Para a sorte do goleiro do Fogão, o zagueiro Benevenuto estava lá e desviou de cabeça. Logo, o Glorioso respondeu, levando perigo ao gol de Weverton. Mas a cabeçada de Leonardo Valença acabou saindo pela linha de fundo. Bruno Henrique recebeu na meia-esquerda e arriscou o chute. De novo, Benevenuto cortou pelo meio do caminho. Jogada ensaiada em um novo ataque do Palmeiras. Dudu bateu forte e a bola passou bem perto. O Palmeiras seguiu em busca do gol. Neste lance, Thiago Santos desperdiçou. Já no finalzinho do primeiro tempo, Dudu pegou uma sobra do lado direito, cruzou na cabeça de Deverson e a bola saiu com perigo pelo lado direito. Na segunda etapa, Dudu recebeu dentro da área, ganhou da marcação e bateu. Gatito fez a defesa. Na sequência, Deverson poderia ter aproveitado, mas foi derrubado. Lance que foi decidido pelo árbitro de vídeo. Depois de analisar, o juiz Paulo Roberto Alves Júnior marcou pênalti para o Palmeiras. Gustavo Gomes, com categoria, fez o único gol do jogo. O sétimo dele com a camisa do Verdão. Ainda deu tempo para Dudu perder mais um gol. Final no Mané Garrincha, Botafogo 0, Palmeiras líder 1. O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Escolari chegou ao 29º jogo seguido, sem tropeços no Campeonato Brasileiro. Muita gente durante a semana falou que o Palmeiras já é campeão, líder. Como é que você enxerga o atual momento do Palmeiras antes da parada para a Copa América? Quem faz essa brincadeira são os caras que estão sentados lá no ar fresco e têm que bolar alguma coisa, porque senão perde o emprego. Eles têm que inventar. Você já ganhou, não existe isso. O ano passado, retrasado, o Palmeiras estava 13 pontos atrás e ganhou. No ano anterior, alguém tinha 14 e atrás ganhou. Pelo amor de Deus, parem com essas brincadeiras, que isso é só para enganar bobo. Quer dizer, tá bom, deixa jogar assim, mas vai enganar bobo. Nossa! Grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva, Filipão, a figura. Mas apesar desse jeito dele bravo, ele tem razão. O Palmeiras, quando o Corinthians disparou no Campeonato de 2017, o Palmeiras chegou a estar 16 pontos atrás do Corinthians. E na fase final do Campeonato, o Palmeiras chegou a encostar, teve um jogo, um duelo, um confronto direto entre o Palmeiras e o Corinthians. E se o Palmeiras tivesse vencido aquele confronto, ficaria apenas 3 pontos de diferença, faltando 5 votados para terminar o Campeonato. Estaria na briga pelo título. Eu já vi o São Paulo esperar o Grêmio com 11 pontos de diferença. O Palmeiras, no ano passado, também estava 8 atrás do líder. O Filipão falou 13, mas acho que estava 8. E foi campeão, quer dizer, tem muito campeonato pela frente ainda. Mas claro que dá para especular esse favoritismo amplo do Palmeiras. Primeiro ponto, pela regularidade. O time perdeu só 2 jogos do ano todo. Tem 29 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Uma defesa fantástica. O Palmeiras fez 46 gols. Que ninguém passa. 46 gols marcados na temporada, sofreu 8. É um número absurdo. São números fantásticos do Filipão. Futebol agradável à parte, que é um time competitivo. Isso não se discute, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite. E nesse jogo contra o Botafogo poderiam ter feito mais. Jogou para fazer mais do que esse 1x0. Foi jogo para mais, realmente. O Palmeiras dominou completamente. Aliás, são times diferentes. Um é time para meio de tabela. Prioritariamente para brigar para não cair. O Botafogo está bem. O novo técnico chegou lá. Chegou Barroca, né? Faz um bom trabalho e está levando o Botafogo acima do que ele poderia ir. Já aconteceu isso há algum tempo atrás com outros treinadores que seguraram. O próprio Jair Ventura, né? Com um dos primeiros técnicos que eu vi trabalhando. Mas no Botafogo ele fez um trabalho que levou o time acima do que podia. O Palmeiras fez outro papo, né? O Palmeiras fez outra realidade. O Palmeiras fez para disputar título. Ficou bem claro isso nesse jogo, né? Quem era o que se impunha, quem era melhor. E realmente o a zero não contou a história do jogo, não. O jogo foi bem mais que isso. Bom, e esse duelo, Flávio, promete ainda render muito nos bastidores. O Botafogo avisou ontem. A gente deu com exclusividade aqui no Mesa Redonda e no site GazetaSportiva.com que vai entrar na Justiça para pedir a anulação da partida. O perfil oficial do clube alega que o VAR foi usado indevidamente no lance do pênalti, uma vez que o jogo já havia sido reiniciado. O fogão se baseia na regra 5 da FIFA. E justifica dizendo que foi um erro de direito e não um erro de fato. As imagens que estão circulando na internet sobre esse lance são bem claras, com o juiz autorizando o reinício do jogo e aí voltando atrás. Agora o que eu quero saber de vocês é o seguinte. O que vocês acham dessa história? Realmente isso vai dar pano para a manga? O Botafogo tem razão? E é bom esclarecer, inclusive, que a FIFA disse que isso é uma decisão da CBF. Lixo. É, a CBF que define porque ele jogou, diz uma coisa... Mas ali a autorização a TV apitou. Esse áudio não mostra apito. Mas mostra que ele autorizou. Quer dizer, informalmente ele fez assim e ele vai para trás. Não tem apitado. Agora é o seguinte. Quer dizer, fica claro que ele reiniciou o jogo e ficou, independentemente do apito. A decisão, ela é de acordo com interesses do tribunal. Aí reiniciou o jogo. Reiniciou o jogo. Ele corre para lá. De repente ele é alertado e para e volta. É, mas o... Porque ele reiniciou o jogo... Parece que sim, mas isso não funciona desse jeito. Houve também aquele esquema de monitoramento avisando de fora naquele jogo colhido de Palmeiras e também o Palmeiras perdeu os pontos. Mas ali é difícil você comprovar. Aqui dá para você ver. Não, eu não ouvi o apito. Tem uma regra clarinha. Não, a regra diz apito. Não tem apito. Mas aí como é que vai pegar o ato? Então, é a mesma coisa do caso do Palmeiras. Nós vimos que o Palmeiras foi prejudicado, que usaram... É diferente, Flávio. Não, você quer fazer jogo de palavras, tudo bem. Você acha que não houve interferência naquele jogo colhido de Palmeiras? Não, mas aí... Houve interferência. Mas ainda assim... E aqui eu vou usar jogo de palavras também, eu não ouvi o apito. Mas aí, peraí. A questão do que Palmeiras e Corinthians lá na final é uma suposição. E aqui também... Não. Você ouviu o apito? Mas é pelo movimento dele. Ele faz um movimento com a mão de sete costas e ele vira para fazer o jogo. Vamos parar de palhaçada que eu vou ver o VAR. Ele fala o que ele quiser. O que eu quero dizer é que o tribunal, ele não resolve pela lei. Ele resolve pelos interesses. Entendi. Se houvesse interesse de aplicar coisas seriamente, eles teriam anulado o jogo do Palmeiras na final concorrentes. É uma questão de interesse tribunal. Botafogo também tem força. Já teve, né? Não sei se tem força para alguma coisa. Isso é uma palhaçada. Na verdade, era até bom que o Palmeiras jogasse de novo com o Botafogo para meter um... Meter quatro. É, porque aí ele vai ficar com saldo e gols melhor. Porque a diferença entre o Palmeiras e o Botafogo não é só de um a zero, não. Bom, e a enquete dessa segunda quer saber a sua opinião sobre essa polêmica. A CBF deve anular o jogo entre Botafogo e Palmeiras, sim ou não? Ai, gente, eu acho que não. Isso é uma coisa muito chata. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva e mande um WhatsApp para a gente, 99479-1633, fazendo o seu comentário. Videozinho deitado, celular, de até 10 segundos. Fala seu nome, sua cidade. Grave deitado, hein? É, com o celular deitado. Você pode pôr a camisa e ficar de pé. E acender a luz, beleza? Flávio Prado, tem que refazer o jogo. Eu não confio em tribunais, acho que eles não são sérios. Eles fazem jogo político e eu não gosto disso. No meu esquema, minha vida não é traçada assim. Um a zero no campo? Um a zero no campo. Pena que o Palmeiras não ganhou do que poderia ganhar. É, campou. O negócio é tribunal, eu não levo nenhum deles a sério. E aí, Flávio? Eu também não curto nada decidido no tribunal, mas tem que seguir a regra. A lei. A lei, eu acho que tem que seguir. Dura lex, sede lex. Exato. A questão é que... Se você conseguir a lei, tinha que anular o jogo do Palmeiras e Corinthians. Então, calma, Flávio. Tá vendo como depende do que interessa a pessoa? Por que Palmeiras e Corinthians? Porque o Palmeiras e Corinthians houve interferência externa. Então, mas isso não ficou provado. Entendeu aquela história do... Aqui também não, gente. Aqui também não. Não, eu não ouvi o apito. Se vocês querem levar o... É o que eu tô falando. Depende do... Não, eu não vou nem dizer o que tem que anular, porque até as recomendações... Os caras, eles fazem esquema. O que interessa é o tribunal esportivo. A International Board não prevê a anulação de jogo quando existe o erro no VAR. No regulamento da CBF, parece que sim. Né? Então, sei lá. Ah, eu posso falar? Tira essa regra. Isso aí... Para qualquer momento e pronto. É jogo político. Depende da força política, eles já vão com o resultado pronto. Eles só fazem aquela palhaçada lá, sabe? Ah, não sei o que, mas já vai com o resultado pronto. O Palmeiras tá indo tão de lavada que querem dar um jeito de atrapalhar o verdão. O Palmeiras tá indo tão de lavada que querem dar um jeito de atrapalhar o verdão. O Palmeiras tá indo tão de lavada que querem dar um jeito de atrapalhar o verdão. Até a próxima.